Oi gente, terça-feira eu mostrei pra vocês um pouquinho da Expoflora que tá acontecendo aqui em Olambra. Vocês estão vendo que eu continuo por aqui? Porque além de muitas flores lindas, por aqui também a gente encontra muita cultura e gastronomia boa. E é isso que eu vou mostrar hoje pra vocês. Pode ser? Partiu! A cidade de Olambra é uma antiga colônia holandesa. O nome é a junção das palavras Holanda, América e Brasil. Na Expoflora, a gente tem contato com a cultura holandesa o tempo todo. A dona Marianne é holandesa, veio aos 29 anos aqui pro Brasil, é isso? Sim, certo. E conta pra gente um pouquinho da dança típica, dessa vestimenta tão linda de vocês, dos sapatos, que eu sei que tudo tem história, né dona Marianne? Tudo, tudo tem história, sim. Os trajes que a gente tá usando são trajes antigamente da Holanda. A gente adaptou cada traje porque lá é o frio e aqui é mais calor. Os tamancos são considerados símbolos da Holanda, ao lado das tulipas e dos moinhos. Calcula-se que cerca de 3 milhões e meio de pares de tamancos são produzidos por ano no país. E os tamancos são de madeira e eles ficam bem quentes no pé do holandês. Eles não escorregam lá na terra, um outro tipo de terra também lá. E aqui para dançar, ele realmente tem que se acostumar porque ele não é flexível não. Ele é de madeira, dona Marianne? Ele é de madeira, sim. E eu fiquei sabendo que para poder dançar, tem que colocar bastante meia para poder não machucar o pé, é verdade isso? Sim, sim. O primeiro, o final de semana, eles têm que realmente acostumar porque vai dar bolhas e tudo isso. Depois, acostumando, vai melhorando, viu? Durante a exposição, cerca de 180 jovens holambreses apresentam danças típicas, em 5 palcos diferentes do parque. Os grupos são divididos por idade e têm nomes de flores. Quem vai assistir essa dança linda que vocês vão se apresentar já já? Quais são as características da dança holandesa? Não, são todas danças do povo que eles dançaram antigamente. Algumas são bem antigas, realmente. E esse nosso mestre, Petros, que não está mais com a gente, ele tirou todas essas danças de antigamente dos livros e colocou aqui para a gente dançar. Então, são bem bonitos essas danças. A senhora, durante todos esses anos que está aqui no Brasil, na cidade de Olambra, tem alguma coisa que aconchega o coração que a senhora fala, isso aqui me lembra da Olambra? Aqui, me lembra. Aqui, né, a Expo Flora lembra muito coisa da Olambra, lógico. Aqui também, na Olambra, é uma cidade maravilhosa. Tem muitos holandeses aqui também, hein? Sempre você deixa alguma coisa e acha alguma coisa bonita aqui. A vida é assim. Cristina ficou de olho na dança e eu vi que ela filmou o tempo todo. Aprovada. Muito, adorei. Achei tudo lindo. Quero até comprar um tamanco, porque eu amei a dança com o tamanco. Muito legal. E você acredita que o tamanco é de madeira? E os dançarinos, às vezes, eles colocam de 7 a 10 meias para conseguir dançar. Eu imagino, porque deve doer muito, né? Mas é bem bonitinho. Uma graça. Valeu muito. O resultado valeu a pena? Muito, muito. Filmei todas as danças. Tudo que eu pude. Muito legal. Adorei. Depois da dança, eu aproveitei aqui, olha, e vou conversar com as meninas. Eu quero saber, vocês treinam quanto tempo antes do evento? É sempre? Como é que é? Me conta. Ah, durante uns 5 meses, mais ou menos, 6, por aí. Tem bastante treino toda semana. E me conta uma coisa. O sapato é de madeira. Eu fiquei sabendo que são várias meias para conseguir aguentar. É verdade. É verdade. Eu estou com 7. 7 meias! Tem grosso o pé. E ainda machuca. Mas mesmo assim, depois chega um tempo que daí acostuma. É, acostuma. Acho que o pé fica calejado. E você, para você dançar, representar uma cultura tão bonita como a cultura holandesa, aqui na cidade onde vocês moram, como é que é a sensação? Ah, é um orgulho, assim, né? Tipo, a gente está na cidade, tipo assim, dos holandeses e a gente dançar, a gente ter essa oportunidade é muito bom, o alegre das pessoas. É uma sensação incrível. E além de fazer a dança encantar todo mundo, vocês também acabam virando amigas da dança. Como é que é? Acho que a gente cria uma relação de parceria entre o grupo inteiro e a gente acaba se divertindo também, né? Porque, às vezes, mesmo errando, a gente dá risada e toca a dança de novo. Perfeito. Então, agora, para finalizar, vamos bater o pé para o pessoal de casa ouvir o barulho? Um, dois, três e já! Beijo para todo mundo! Beijo para todo mundo! E numa festa típica holandesa, a gente não podia deixar de mostrar para vocês aí de casa um pouquinho da gastronomia, não é não? Olha só a nossa mesa. Tem alguns pratos bem típicos da Holanda e o chefe Antônio vai explicar o que é cada um deles para a gente. Chefe, bem-vindo ao nosso Santa Receita. O que são eles? Conta para a gente. E a gente faz comida típica holandesa. Então, desde as nossas bolachas, o Stroopophus, que é uma bolacha típica holandesa, que todo lugar que você vai na Holanda, você tem para comer lá. É um waffle recheado, um waffle à base com massa à base de especiarias e ele é recheado com caramelo de melado de cana. Apesar de ser melado de cana, ser um produto tão brasileiro, né? Mas lá eles também utilizam muito. E a gente tem um modo de comer ele, que é colocar ele em cima de uma xícara de chá ou de café quentinho, porque aí o caramelo derrete dentro, o vapor do café e do chá derrete o caramelo e ele fica aquele caramelo puxo, assim, que é maravilhoso. Já deu água na boca e vocês aí de casa também. E aí aqui a gente tem um prato salgado, bem típico também. Que prato é esse? Então, esse prato é um prato afetivo da gente, assim, porque ele chama Oma Dini. Oma quer dizer avó, em holandês, e Dini é a nossa fundadora. E infelizmente ela faleceu há dois anos atrás e sempre ela fazia esse prato. E é um prato muito característico da cozinha holandesa, que é composto por purê de batata, salsicha frankfurter, bacon e chucrute. Eu quis, para o paladar brasileiro, a gente, porque o chucrute é um prato, é uma comida muito azeda, muito ácida. Ele é feito a base de repolho e vinagre, é uma conserva basicamente. E aí eu quis, para agradar o nosso paladar do brasileiro, eu quis tirar um pouco essa acidez. Eu fiz vários testes e tal, eu consegui fazer isso com farinha de pão e gratinado. Eu acho que o fato de você gratinar ele no forno bem quente por cima, evapora um pouco a acidez do vinagre, evapora o vinagre e eu consegui um sabor mais suave, mais delicado para o prato e que está realmente, conseguir agradar o paladar do nosso povo brasileiro aqui. A gente já está aprendendo uma palavra, então, Oma significa avó. Avó, avó, avó. Nossa saudosa Oma Dini. Que demais! Então agora eu vou experimentar um, eu posso? Com certeza. Chegou minha vez também. Gente, confesso para vocês que eu adorei o Oma Dini e realmente não tem tanto mais acidez, né? Exatamente, eu consegui alcançar o meu objetivo, que era tirar essa acidez do chucrute e ficar mais agradável para o nosso paladar aqui. Eu amei! E agora eu não vou deixar... Vai provar a nossa estropópolis? Agora chegou a vez da sobremesa, não é não? Vou sair de casa, tá ficando com vontade? Gente, tá uma delícia isso aqui. Que delícia, Antônio! Gente, e dá muito para sentir o sabor das especiarias mesmo, deixa muito saboroso. É, exatamente. O nosso waffle já é uma massa com especiarias, aí a bolacha espéculas também tem bastante especiarias, que é mais uma característica da culinária holandesa, né? Eu amei! Obrigada por apresentar um pouquinho dessa culinária maravilhosa para a gente. Eu que agradeço, Letícia, foi um prazer. E a gente continua por aqui, mas antes eu vou terminar meu prato, né? Claro! Minha chará veio de Marília pela primeira vez, tá gostando? Tá ótimo, super legal a feira, gostei bastante. Tem bastante comida boa, comendo algumas coisas pela primeira vez, tá bem legal. E é sobre isso que eu ia te perguntar. Eu tô vendo aqui, olha, que você tá com um Stroop Waffle na mão. E aí, aprovado? Aprovadíssimo. Eu sempre via nas reportagens, assim, sobre a Holanda, não sei o quê, daí eu cheguei aqui e vi que tinha o que já experimentar. Tem alguma coisa que a gente conseguia contar para o pessoal que lembra o gosto ou não? Acho que o que mais parece, talvez uma casquinha de sorvete que recém foi feita, com um pouquinho de caramelo e canela, talvez isso. Gente, foi a melhor definição, você arrasou, chará, é isso. E é uma delícia, né? É uma delícia, gente, experimentem, é muito bom. A Ariane e a Carol estão experimentando pela primeira vez. E aí, o que você achou? Eu achei uma delícia, eu gostei, a massa é bem fininha, bem crocante e o chocolate é uma delícia. E você? Eu gostei, é bem docinho, bem macio, é bem diferente, mas é bem doce. E para finalizar o passeio, a gente não podia deixar de mostrar o quê? Os mimos, gente. Por aqui tem muita porcelana holandesa e a Silvana está aqui já para contar para a gente tudo que as pessoas podem levar para casa de lembrança, né Silvana? Com certeza, ninguém consegue sair daqui sem uma lembrancinha. Então, a gente sempre traz os mais procurados. Casal dançarino, a mulher sininho, que é holandesa, com baldinho de leite que bate na saia. Os tamancos, os tamancos de porcelana, os moinhos. São tudo isso aqui, é muito típico de lá também, né? Sim, é sempre com gravuras holandesas, com flor holandesa. Ah! Olha só, durante a apresentação, eu vi a Dona Isaura só se mexendo junto com a dança. A senhora gostou? 69 anos. Olha, 69 anos de muito moleque. Já aprendeu algum passinho aqui da dança, Dona Isaura? Ai, gente, vai para. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, tchau.